Boa noite! O Essencial de hoje está radical! O Luiz Cláudio vem comandando um super game diretamente do Colégio Cobra, não é isso mesmo Luiz? Olá, muito boa noite! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso Essencial... diferente hoje, né? Essencial Game voltando aqui na nossa grade, sejam todos bem-vindos novamente. E hoje nós estamos aqui no Colégio Cobra, vamos mostrar para vocês a final do primeiro semestre deles aqui, onde está acontecendo também a final da gincana. É a gincana que movimentou todo o colégio na parte da manhã e também na parte da tarde. O pessoal da tarde hoje que vai até o pessoal da quinta série está aqui, vai participar. Vamos fazer um encerramento, a pontuação está, gente, está pau a pau aqui, mas já já eu mostro para vocês. Porque agora, quero chamar aqui para falar com vocês o professor Eduardo, que é o diretor do colégio, e falar um pouquinho sobre o seu professor de gincana, como está sendo aqui o primeiro semestre, então, do Colégio Cobra. Professor Eduardo, faz favor. Cadê as palmas, professor Eduardo, gente? Pensa no pessoal animado aqui no Colégio Cobra. Eduardo, encerramento do primeiro semestre, né? Fechando aqui com chave de ouro, né? O pessoal está doido para dar uma descansada, para entrar em férias, né? Mas hoje estamos fazendo aí o encerramento do semestre, né? E é bem gratificante, e a gente tem que só agradecer a todas as professoras, a coordenação, né? A equipe diretiva, que está fazendo um belo trabalho aí no semestre. Então, a molecada vai descansar, mas hoje para encerramento, e eles estão adorando, né? É uma novidade aí para eles. A gente quer te agradecer também, o programa é essencial aí, trazer essa novidade aí para a nossa escola. E, claro, né? Vamos fazer um belo, uma bela, como é que fala? Passa ou repassa aí? Com certeza. E esse ano o pessoal também trabalhou um pouquinho do amor ao próximo, né? Que teve a prova do leite, gente? A prova do leite rendeu no colégio, né? Foram arrecadadas muitas caixas de leite, né? Para fazer doação. É, foi uma novidade a gente fazer o social esse ano com as crianças, né? E a gente tem que agradecer a participação de todos os pais, né? Que realmente participaram com os filhos. Na verdade, eles cobram mais a gente, né? E aí, a participação deles foi essencial para que a gente possa ajudar outra criança que não tem condição de uma vida assim melhor, né? Com certeza. E para o contemporâneo do pessoal do Educa. Exatamente. Então, assim, eles estão ajudando alguém que está precisando, né? E foi um evento, assim, muito bacana. E agradecer aos pais que participaram realmente, né? Desse evento. Aproveitem, molecada. E mais uma vez, um agradecimento aí de todos, viu Luiz? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Bom curtir, então? Opa, vamos lá. Valeu, pessoal. É isso aí, então. Vamos dar início à nossa chincana aqui do Colégio Cobras. Do meu lado direito, a equipe Avengers. Cadê a equipe Avengers? A equipe Avengers. Olha, o pessoal está bem animado aqui. Aê! Aê! A Ana Laura está aqui representando, então, a equipe Avengers. A equipe Avengers está com 1.650 pontos. Durante a semana, eles fizeram várias provas aqui. Quando nós tivemos a prova do leite, do dia 23 do 5, eles levaram 150 pontos. A tarde do Oscar, eles levaram 200 pontos. Na segunda prova do leite, eles não pontuaram. Nos cartões, a venda de cartões deles aqui, eles tiveram 100 pontos. Na terceira prova do leite, também não pontuaram. E aí nós tivemos o circuito de provas, né? Onde eles totalizaram, então, 1.650 pontos. Equipe Avengers! Aê! Mas olha só, o pessoal aqui do meu lado, o pessoal do meu lado esquerdo também, não estão com brincadeira, não, né? O pessoal do desafiando gigante! Pessoal animado também. O pessoal está um pouquinho atrás, está com 1.200 pontos, né? Eles tiveram lá a prova do leite do dia 23 do 5, eles não pontuaram. Então, a tarde do Oscar, eles fizeram 300 pontos, pontuaram muito bem. A segunda prova do leite, 150 pontos. Cartão, a venda dos cartões também, 100 pontos. A prova do leite, a terceira prova, 150 pontos. E no circuito de provas, então, totalizaram 1.200 pontos. Então, nós já começamos aqui. O desafiando gigante, 1.200 pontos. E Avengers, 1.650 pontos. Lembrando vocês aí de casa, que cada pergunta que nós fizemos aqui, vai ter o valor de 100 pontos, no total de 15 perguntas. 1.500 pontos, então, estão aqui em jogo. Ou seja, dá pra virar o jogo. O pessoal de 1.200 e 1.650 aqui, não é nada, tá bom? Nós temos 1.500 pontos em jogo aqui. Lembrando, então, nós temos aqui o pessoal do Avengers com a... Como é que é o seu nome? Ana. A Ana. E o desafiando gigante com a... Valentina. A Valentina. Então, Ana e Valentina, lembrando vocês, mão na orelha. A outra, exatamente, apertou, tá bom? Se vocês souberem a resposta, é só apertar. Errou, torta na cara, tá bom? Vamos lá, então. Mão na cabeça, vamos lá. Primeira prova, o pessoal do primeiro ano. Pergunta número 1, valendo 100 pontos. Quantas letras tem o alfabeto? Valendo. Quantas letras tem o alfabeto? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, contando comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Não, ninguém sabe. Vamos lá, então, valendo o pessoal da plateia, o pessoal que tá aí dentro. 1, 2, 3. Valendo. Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem? Quem bate? Aê! Opa, 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 quem bateu? Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Gabriel, quantas letras tem o alfabeto? 26. Gabriel disse que a alfabesta tem 26 letras Se você acertou, são 100 pontos para a sua equipe, Gabriel Resposta certa! Aê! São 100 pontos então, equipe desafiando gigantes, então vai levar a torta na cara Desce aqui, vamos lá, vem comigo Pode ir lá, vai lá na frente Aê, 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 vamos lá Vamos lá então Aê! Aê! Então são 100 pontos aqui para a equipe Avengers Pergunta número 2 agora, o pessoal do segundo ano, vamos lá, quem vem? Pergunta então para o pessoal do segundo ano, valendo 100 pontos, então nós temos aqui com a? Isabela A Isabela e a? E a Lourdes, Isabela e Lourdes, entenderam? Vamos lá então, mão na orelha, outra mão para cima, vamos lá então, pergunta valendo 100 pontos, pessoal do segundo ano Quem pintou Monalisa, quem pintou Monalisa, quem pintou Monalisa, pessoal vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 Aê, 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 aê equipe Avengers Quem pintou Monalisa, quem é você? Ana Lívia Ana Lívia, quem pintou? Leonardo da Avenida Leonardo da Avenida A resposta dela, se ela acertou, são 100 pontos para a equipe Avengers, vamos lá Certa a resposta! Equipe Avengers! 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 Vamos lá então, equipe Avengers, então 200 pontos Isso, pode ir lá A Lourdes, então, vai levar a torta na cara É isso aí, pergunta valendo 100 pontos aqui, pessoal do terceiro ano, nós estamos aqui com o? Nícolas O Nícolas O? Felipe Nícolas e Felipe, vamos lá, mão na cabeça, valendo 100 pontos para vocês então Pergunta número 3 Eu pergunto para vocês, o que é o Sol? Eu vou dar 3 opções para vocês, pode ser? Vamos lá então, sem soprar gente, vamos lá O que é o Sol? É um planeta? É um universo? Uma galáxia? Ou uma estrela? Valendo! Equipe Avengers! Equipe Avengers respondeu que é uma estrela Certa, certa resposta, certa Vamos lá então Pergunta valendo 100 pontos aqui para o pessoal do quarto ano, nós estamos aqui com o? Gabriel Gabriel E do lado desafiando gigantes temos o? Abner Abner, ó, nome chique do menino, hein? Vamos lá então, pergunta valendo 100 pontos para o pessoal do quarto ano Mão na cabeça, uma mão para trás, uma mão na orelha, exatamente, para nós vamos responder aqui a pergunta Quantos dias tem o ano bissexto? Alternativa A, 350 B, 364 C, 365 D, 366 Valendo! Equipe Avengers, vamos ver qual é a resposta? 364 Ele disse que o ano bissexto tem 364 dias Resposta está... Errada! 100 pontos para a equipe desafiando gigantes Vamos lá então Vai lá Pergunta número 5 valendo 100 pontos A equipe Avengers já acertaram 3 E erraram 1 que foi o ponto aqui para o pessoal desafiando gigantes Então vamos lá Nós estamos aqui com a? Ana Lívia Ana Lívia e a? Rebeca Rebeca e Ana Lívia valendo 100 pontos Mão na orelha, uma mão para trás Valendo 100 pontos então Pergunta Quantas Copas do Mundo a Seleção do Brasil já ganhou? Quantas Copas a Seleção do Brasil já ganhou? Valendo 100 pontos Valendo! Vamos lá Quantas Copas do Mundo o Brasil já ganhou? 5 4 3 2 1 Valendo! Vamos lá Vamos lá Então Quem respondeu? Equipe desafiando gigantes então Quem apertou? Como é que é o seu nome? Semi Semi Quantas Copas do Mundo o Brasil já ganhou? 5 Ele respondeu 5 Copas do Mundo A resposta está? Certa! 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 Equipe desafiando gigantes então Levando 100 pontos Vamos lá então Ah Rebeca, pode ir Só no rosto tá? Pode ir E com essa resposta então Do pessoal desafiando gigantes Nós temos aqui o placar De 300 pontos para o Aveni E 200 desafiando gigantes Desafiando gigantes está chegando lá Vamos lá então Pergunta valendo 100 pontos Novamente o pessoal do primeiro ano Mão na cabeça, nós estamos aqui com o... Eduardo. O Eduardo e o... Maiko. Maiko e Eduardo, vamos lá, mão na cabeça. Pergunta valendo 100 pontos. O que a Cinderela perdeu quando ela saiu do baile? Valendo! Aê, Eduardo. Já foi, Eduardo, ela, Eduardo. Vamos lá, Eduardo, o que ela perdeu quando ela saiu do baile? A coroa. O Eduardo respondeu a coroa. A coroa. Tá certo, gente, ou não? Eita, o Eduardo errou, pode pegar. Guarda, Edu. E a coisa aqui tá pegando fogo, gente. Vocês viram, 300 pontos pra cada equipe. Nós vamos pro nosso intervalo e já voltamos! E não saia daí! O essencial volta em um minuto. A Floricultura Flor e Arte tem a maior variedade de flores de Apucarana e região. Os mais belos arranjos pra você presentear e decorar, com estilo, bom gosto e o menor preço da cidade. Sextas matinais, os mais lindos buquês de flores, artigos pra presentes e uma equipe especializada que vai te orientar quanto a decoração do seu ambiente ou evento. Em Apucarana, na rua Ponta Grossa, 1242, com disco entregas para cidades da região pelo telefone 3033-3131. Flor e Arte, a decoração que faz a diferença. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br A hora é agora. Comece a mudança que você tanto deseja. Go Hard Academia. Alongamento, musculação, cross training, espaço kids e avaliação física. Desculpas não queimam calorias, então cuide bem do seu corpo, pois ele é o único lugar que você tem pra viver. Go Hard Academia. Em Cambira, na rua Venezuela, número 75. Atendendo de segunda a quinta-feira, das 6 às 11 da manhã e das 14 horas às 22 horas. Nas sextas-feiras, aberta até às 9 da noite e no sábado, das 14 horas às 17 horas. A padaria Leal agora é panificadora e confeitaria Leal Paris. Salgadinhos a partir de R$ 29,90 ao centro. Kit festa com torta, docinhos, salgadinhos, mini salgados, mini sanduíches, refrigerantes, a partir de R$ 150,00. Panificadora e confeitaria Leal Paris. Avenida Aviação, 725 Jardim Trabalhista. Atendendo de segunda a sábado, das 6 e meia da manhã às 8 e meia da noite. Domingo, das 7 ao meio-dia e depois das 3 da tarde às 8 da noite. Telefone 3423 8297. Panificadora e confeitaria Leal Paris. E o game continua aqui no Essencial. Mas antes da gente continuar com essa disputa acirrada, é hora da Kátia Santos e o quadro Fica a Dica. Oi pessoal, estou aqui de novo. Mais uma dica, continuando o nosso cronograma capilar. Hoje eu vou falar sobre nutrição. Nutrir o cabelo é você repor o brilho e a maciez, tá? Pra isso fica muito fácil descobrir quais são as máscaras apropriadas. É só você procurar no rótulo tudo que for óleo ou manteiga. Por exemplo, óleo de ojom, de argam, manteiga de karité e por aí vai. Qualquer um desses produtos são apropriados pra fazer nutrição capilar. A nutrição pode ser feita uma vez na semana ou a cada 15 dias. Não precisa fazer direto, tá? Fique esperto com isso. Nutrindo o seu cabelo, eu garanto pra vocês que vocês vão ter o cabelo super brilhante, com balanço lindo. Semana que vem eu volto trazendo outra dica pra vocês. Obrigada gente! Gente, beijo! Agora sim! Estamos de volta com o programa Essencial. E vamos ver quem é que vai ganhar essa parada. Estamos de volta do nosso intervalo. A competição está correndo solta aqui no Colégio Cobra. A equipe Avengers e a equipe desafiando os gigantes. Eles estão se degladiando aqui pra ver quem leva essa gincana aqui. Bom, vocês viram que no primeiro bloco nós tivemos aqui 300 pontos pra cada equipe. Ou seja, está muito equilibrada essa decisão aqui. Vamos lá então? Valendo 100 pontos. Lourdes, pessoal do segundo ano. Olha aqui chegando mais uma torta na cara pra eles aqui. Pessoal do segundo ano respondendo. Elas estão de volta aqui pra responder agora. Bom, quem que levou a torta? Foi a? O Lourdes. Vamos lá, né? Vamos reagir agora? Vamos tentar a Lourdes e a? Isabela. A Isabela e a Lourdes. Vamos lá, mão na cabeça. Exatamente. Vamos lá. Valendo 100 pontos pra vocês. Qual o nome, valendo 100 pontos, qual o nome do acento usado na palavra não? Qual o nome do acento usado no não? Valendo 100 pontos. Ah, é. A Lourdes respondeu. Vamos lá, Lourdes. Qual a resposta? Sim. Tiozinhos. É o tio, né, gente? Tá certa a resposta! A Lourdes foi a porra! E com essa resposta, então, a equipe Desafiando o Gigante está passando à frente. Vamos lá, Vente. Vamos reagir? Vamos reagir? Vamos no vamos! Aê! Pessoal do terceiro ano agora, então, nós estamos aqui com a? Greta. A Greta e a? Clarice. Clarice e Greta. Vamos lá, mão na cabeça, valendo 100 pontos. Vamos lá, então, valendo 100 pontos. Qual autor brasileiro escreveu o personagem Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Valendo 100 pontos. Ela foi com firmeza na resposta. Vamos lá, equipe Avengers. Monteiro Lobato. Certa a resposta! Aê! Aê! Avengers! 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 Aê! 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 Bom, tá empatado o negócio aqui, gente. O pessoal tá levando muito a sério. Agora, o pessoal aqui do quarto ano, nós estamos aqui com o? Henrique. O Henrique do Avengers e o? Alan. O Alan e o Henrique. Vamos, a mão na cabeça. Vocês entenderam aqui como é que funciona, né? Valendo 100 pontos para o Alan e para o Henrique. Qual o idioma falado em Angola? Valendo 100 pontos. Vamos lá, equipe desafiando gigantes. Vamos lá, qual o idioma falado em Angola? Português de Portugal. Viu que ele foi categórico na resposta dele. E a resposta está... Exata! Exata! E com essa resposta, então, nós temos aqui, ó. Já foram nove perguntas, ou seja, 900 pontos já foram disputados aqui. 500 pontos para a equipe desafiando gigantes e 400 para a Avengers. Se a Avengers responder agora, é a última pergunta para os alunos. Se a Avengers responder agora, nós temos um empate de 500 pontos para cada lado, tá bom? Vamos lá, então. Última pergunta para os alunos, valendo 100 pontos. Nós estamos aqui com a... Ana Beatriz. A Ana Beatriz e o... Pietro. O Pietro. Pietro e Ana Beatriz. Eu pergunto para vocês, valendo 100 pontos. Verdadeiro ou falso? A gelatina é feita de ossos, ligamentos e tecidos de vacas e porcos. Principalmente de vacas e porcos. Resposta verdadeira ou resposta falsa? Valendo! Silêncio. Vamos ouvir a última resposta aqui. A resposta é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Ele disse verdadeiro. Certa resposta! E com essa resposta então do Desafiando os Gigantes aqui, nós tivemos a seguinte pontuação. Somando então a gincana que aconteceu durante a semana, as provas que eles fizeram, ficou essa pontuação. Equipe Avengers somou 400 pontos no nosso game, mais 1.650 durante a semana, um total de 2.050 pontos. Desafiando os Gigantes, 1.200 pontos durante a semana e no nosso game de hoje, mais 600 pontos, totalizando então 1.800. É isso mesmo, né? 1.800 pontos, exatamente. Então, tem pra todo mundo, porque a nossa prova surpresa agora é para os professores. Bom, nós escolhemos aqui dois professores então. Professor da equipe Avengers, professor da equipe Desafiando os Gigantes. Por favor, vamos lá professores? Chegam mais aqui, por favor. Equipe Avengers, a professora Ingrid. Professora Ingrid, cadê a torcida? Equipe Desafiando os Gigantes, professora, vamos. Aê! A professora é cheia de charme, a professora é cheia de charme. Vamos lá professora? Alice. Professora Alice! Vamos lá, lembrando vocês que é o seguinte, gente, são 500 pontos, 500 pontos que estão aqui em jogo, valendo então o game, né? Quem acertar essa pergunta aqui, nós teremos aqui então o vencedor do nosso game, valendo 500 pontos. Lembrando vocês, mão na orelha, mão na orelha. Eu não preciso terminar de fazer a pergunta para vocês responderem. Atenção professores, se elas não souberem, algum professor pode me apertar também, tá? E para responder a pergunta. Valendo 100 pontos. Professores, vamos lá. Valendo 100 pontos. Qual é o maior animal vivo do mundo? Professora Alice, professora Alice, professora Alice. Valendo 500 pontos, valendo a gincana 2019 do Colégio Cobra. Do mundo, do mundo. Vamos lá. Qual é o maior animal vivo do mundo? Baleia. Baleia. Ela respondeu. Baleia. Ela respondeu. Baleia. São dois nomes. Tem que falar. Baleia azul. Vamos lá então. Ela respondeu. Baleia. Ela completou. Baleia azul. Valendo 500 pontos. E a gincana 2019, a resposta está. Que rufe os tambores. Resposta exata. Ata. Ata. Parabéns para a equipe. É isso aí. E nós vamos ficando por aqui então com o nosso essencial. Voltamos na próxima terça-feira. Mas antes eu quero chamar o nosso coordenador. Coordenadora Aline, por favor. Palmas para a Aline. A professora Aline que organizou tudo isso aqui. Ela que é responsável por toda essa festa que aconteceu aqui no colégio. Aline, parabéns para você. E uma palavrinha para o pessoal da equipe que ganhou, né? Olha, gente. Parabéns desafiando gigantes. Mas parabéns para os Avengers, porque o que valeu na nossa gincana foi a nossa arrecadação, que foi para um bem maior, né? Então parabéns para todos. É isso aí então. Parabéns equipe Avengers. Parabéns desafiando gigantes. Nós vamos ficando por aqui então. Eu do lado dessa loira linda aqui, ó. Voltamos na próxima terça-feira com mais um essencial. Até mais! Tchau! O essencial vai ficando por aqui. Terça-feira que vem tem muito mais para você. A floricultura Flor e Arte tem a maior variedade de flores de Apucarana e região. Os mais belos arranjos para você presentear e decorar, com estilo, bom gosto e o menor preço da cidade. Cestas matinais, os mais lindos buquês de flores, artigos para presentes e uma equipe especializada que vai te orientar quanto à decoração do seu ambiente ou evento. Em Apucarana, na rua Ponta Grossa, 1242, com disque entregas para cidades da região pelo telefone 3033-3131. Flor e Arte, a decoração que faz a diferença. A hora é agora! Comece a mudança que você tanto deseja! Go Hard Academia! Alongamento, musculação, cross-training, espaço kids e avaliação física. Desculpas não queimam calorias, então cuide bem do seu corpo, pois ele é o único lugar que você tem para viver. Go Hard Academia! Em Cambira, na rua Venezuela, número 75. Atendendo de segunda a quinta-feira, das 6 às 11 da manhã e das 14 horas às 22 horas. Nas sextas-feiras, aberta até às 9 da noite e no sábado, das 14 horas às 17 horas. A padaria Leal agora é panificadora e confeitaria Leal Paris. Salgadinhos a partir de R$ 29,90 ao centro. Kit festa com torta, docinhos, salgadinhos, mini salgados, mini sanduíches, refrigerantes, a partir de R$ 150,00. Panificadora e confeitaria Leal Paris. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br Acesse www.rtvcanal38.com.br